Olá, essa é mais uma Agenda Cida e Sound TV. A trilha sonora que vocês estão ouvindo é da dupla Death Dot. Detalhes no final do vídeo. E aqui vão as dicas do que vai rolar nessa semana. Na quarta, o Clube Yacht tem a Lux, com Johnny Luxo e Boss em Drama. No Lions, o Cio tem Hero Zero e Voyage Inc. Na quinta, a Movem na The Edge traz Amirali e Groma. Na sexta, o Bar Secreto tem a festa House of Wax, com curadorias de Filipe A. Em Camboriú, o Arung apresenta Magda e Renato Rattier. O Caos tem a sua Boogie Nights, com Magal e Oscar Bueno. O Green Valley apresenta o Festival Clube Quinto Sol, com Ricardo Villalobos e convidados. Em Arujá, o Ink Festival faz sua festa com 16 horas, 4 palcos, paintball e muito mais. Confiram no site. Em Angra, a Privilege traz a bombástica festa Jezebel, da Jade Jagger, filha do Mickey, aquele do Rony Stones. E a trilha sonora que você está ouvindo é da dupla Death Dot, o original mix de Suicide Featuring Zizi. É isso aí, bonitinhos. Até a próxima Agenda Cida e Sound TV. Agenda Cida e Sound TV.